Muita bebida e baralho apostado, noite adentro numa distribuidora de bebidas. No meio do perdi ganha um crime. Era sexta-feira, dia 8 de abril, aqui no Jardim Diamantina, região do setor Urias Magalhães. O Erisvan Romão, 42 anos, ele trabalhava nesta barbearia, que funcionava neste local. Ele morava aqui perto, com a família. O pessoal resolveu jogar ali uma partidinha de baralho, de cartas. Estavam em três pessoas, jogando, e aí resolveram apostar a cada partida, 2 reais e 50 centavos. 2 reais e 50 centavos. Guarde bem esse valor. A cada vez que eles jogavam ali, um ganhava, outros dois perdiam, e era 2,50 casado na mesa. Estava jogando o Erisvan, o Idelson Silva Trindade, de 55 anos, servidor público municipal, prestes a aposentar. Eles estavam jogando até que o Erisvan começou a falar que o Idelson estaria roubando na partida, digamos assim. O Idelson negava. E aí, nisso, eles começaram uma discussão. E essa discussão logo se tornou uma briga, uma vias de fato. Logo o pessoal veio e apartou a briga, separou a briga. Eles estavam jogando nessa distribuidora, que fica logo ao lado. Quando o pessoal apartou a briga, o Erisvan teria voltado e ido até o salão. No salão, ele teria buscado uma faca. Ele retorna e a discussão continua. A briga continua. Logo, eles entram em vias de fato, novamente. Foi aí que, pelo que dizem as testemunhas, o Idelson teria tentado jogar uma garrafa contra o Erisvan. Antes mesmo que ele concluísse o que ele tentaria fazer, o Erisvan teria, com um único golpe, sacado a faca e acertado a vítima na região do Tórax. O único golpe foi responsável pela morte dele. A vítima morava no setor Urias Magalhães, bem próximo à distribuidora. Ele trabalhava no Cais da Vila Nova. O investigado, logo após o crime, se mudou para o setor Granja Cruzeiro do Sul, também na mesma região. A polícia encontrou o suspeito porque monitorou uma parente dele, que trabalhava num estabelecimento próximo ao local do crime. O investigado, após o cometimento do crime, se mudou da residência onde ele morava, fechou o estabelecimento comercial onde ele mantinha. Ele tinha uma barbearia ali ao lado de onde aconteceu o homicídio. E a polícia civil, com o intuito de realizar a prisão dele, porque foi verificado que ele poderia estar deixando o estado de Goiás, representou pela prisão preventiva dele. E após diversas diligências policiais, encontramos o investigado escondido em uma casa ali na região do Shopping Passeio das Águas. O suspeito confessou o crime, mas alega que agiu em legítima defesa. Ele disse que a vítima teria lhe dado um soco no rosto e também jogado objetos contra ele. A polícia deve indiciá-lo por homicídio qualificado por motivo fútil. O investigado segue preso. O inquérito policial vai ser concluído aqui na próxima sexta-feira. Será encaminhado ao Poder Judiciário, estando à disposição do Poder Judiciário. Ele está sendo indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil.